Uma tentativa de roubo foi registrada em Primavera do Leste, na noite de quinta-feira, 18 de abril de 2013. Uma mulher que estava dirigindo uma caminhonete foi mantida na mira de um revólver e obrigada a dirigir o veículo sentido MT-130. Enquanto eu estava aqui na frente da delegacia, a própria vítima telefonou para o Ítalo, se eu não me engano é que mudaram, informando que ela estava na fazenda Entre Rios, que ela tinha sido abandonada lá. E aí, imediatamente eu entrei com todos os familiares dentro do meu carro e desloquei até a região para o encontro da vítima. Mais tarde, a polícia militar, após denúncias anônimas, conseguiu localizar o veículo que havia dado apoio ao suspeito. Como vocês podem ver, a gente, através dos contatos que tem através de 190, sempre fala desse meio de comunicação, que os olhos do cidadão são fruto do nosso trabalho. Através disso aí, ele vem conseguindo melhorar com a participação do cidadão. Então, hoje ocorreu esse fato, lamentável, na cidade, mas a polícia militar, em todo momento, não mediu o esforço, correu atrás, em formação daqui e dali, conseguiu obter êxito em fazer a detenção de um elemento que estava junto com o outro, que levou a cidadã, junto com a caminhonete, para as imediações do gaúcho lá. A gente conseguiu interceptar, conseguiu pegar um elemento e uma arma. Ainda se encontra outro elemento, em outra situação, que a polícia militar continua com o trabalho da investigação em si, dando prosseguimento, posteriormente, dando um resultado melhor. Segundo o condutor da picape, placas NDF 5388 de General Carneiro, Antônio Ribeiro da Silva, ele teria apenas dado uma carona ao suspeito e estava em Primavera do Leste para realizar um serviço em uma fazenda, e que o acidente ocorreu após ele ser fechado por um caminhão-prancha. O senhor estava com qual carro? Com a minha caminhonete, uma caminhonete de estrada, mas não tem nada a ver com o rodo dele. E esse caminhonete é de onde? É lá de placa de General Carneiro, mas é minha. Comprei, estou pagando, estou pagando financiamento dela. Ela bateu, bateu porque o rapaz atravessou na pista, um caminhão atravessou, um caminhão-prancha, então ele bateu e ele vai pagar o conselho, ele já falou que ele vai pagar, ele vai assinar o auxílio para poder pagar, porque ele está errado. Então ele não tem nada a ver com essa história aí. Na picape também estava Anderson Arruda da Silva. Em meio às coisas dele foi encontrada uma arma calibre .32. Ele disse que conhecia o suspeito, mas que não estava participando do crime. O outro suspeito fugiu em meio à mata e ainda não foi encontrado. E aí Obrigado.